Música Bruno, a equipe do DF Alerta está na 13ª Delegacia de Polícia aqui em Sobradinho acompanhando a prisão do indivíduo, autor da tentativa de homicídio, uma das mais brutais que aconteceram aqui em Brasília. O indivíduo, por uma desavença de mais de 10 anos, tentou matar o indivíduo, a foiçada. E agora, ele foi preso pela polícia militar, apresentado aqui na Delegacia. E os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Música Brunoso, o crime aconteceu na noite da última terça-feira, na quadra 3 do Comércio Local 7, aqui de Sobradinho. Essa situação brutal em que Elcimar de Oliveira, de 52 anos, foi brutalmente golpeado a foice pelo autor desafeto José Carlos de Jesus. E o mais impressionante ainda é que o Elcimar, ele saiu com algumas escoriações, o maxilar quebrado e alguns cortes pelo corpo, tamanha a brutalidade. Logo em seguida, a polícia já tinha o nome do José Carlos e foi, inclusive, na casa dele, mas não conseguiu prendê-lo em flagrante. Logo depois, eles deram entrada no pedido de mandato de prisão temporária, por conta da situação, e a justiça expediu. Os advogados dele ainda entraram em contato com a polícia civil para fazer a apresentação espontânea, só que aí, a polícia militar do Distrito Federal foram bater na casa onde estava o José Carlos. Fizeram a captura dele e também a apreensão da arma do crime. A polícia militar do Distrito Federal, por meio do GTOB 33 e do Serviço de Inteligência, logrou esteem prender o autor da tentativa de homicídio que ocorreu no dia 18. Esse crime causou bastante comoção pela violência que foi empregada ao utilizar uma foice para atentar contra a vida da vítima. Em depoimento, tanto o autor como a vítima relataram uma discussão de mais de 10 anos. Segundo o que a vítima contou aqui na delegacia, eles tiveram um rolo em relação a um carro, e desde então, essa situação tem só piorado. Porque parece que a vítima vendeu um carro para o autor, o autor passou para mais duas outras pessoas, sem transferir, sem passar o dinheiro, questões administrativas, questões bobas, que não chegaria tanto a essa tentativa de homicídio. Logo após o fato, nós começamos a realizar diligências primeiramente para identificá-lo. Ouvimos algumas testemunhas e até mesmo a vítima, num primeiro momento de forma informal. Ele foi identificado algumas horas logo após o ocorrido, então nós iniciamos algumas diligências para tentar autuá-lo em flagrante delito, o que não foi possível. Nessa madrugada, após exauridas as diligências no sentido de localizá-lo, representamos pela prisão temporária do autor, que foi deferido e expedido o mandado logo pela manhã pelo judiciário. E nessa tarde, a polícia militar logrou êxito em localizá-lo, quando os advogados já estavam negociando aqui na delegacia a apresentação do autor. O autor alegou ter se sentido provocado por uma mordida na boca que a vítima teria realizado instantes antes, que ele interpretou como se fosse algo do tipo, eu vou te pegar. Então ele levantou, disse ter perdido a cabeça, foi até o seu veículo, onde estava a foice, pegou a foice e retornou e aplicou os golpes na vítima. Além do José Carlos, o indivíduo que deu o apoio, que o escondeu da polícia, também foi detido. Ele foi autuado por favorecimento pessoal e foi liberado para responder criminalmente em relação a essa questão de ter escondido o autor. Segundo o próprio autor, ele empreendeu fuga para Formosa e na data de hoje teria retornado a Sobradinho. Essa pessoa também foi conduzida à delegacia pela 13ª e foi autuada por favorecimento pessoal. Agora, o autor dessa tentativa de homicídio, o senhor José Carlos de Jesus, está à disposição da justiça e vai responder em regime fechado pela tentativa de homicídio qualificada. Um fato que chamou a atenção, Bruno, é que nem o autor nem a vítima, eles estão dispostos a abandonar essa briga de longos anos. A polícia fica de olho para saber como que vai terminar essa história desses dois valentões aqui na área de Sobradinho. Esperamos da melhor maneira possível. Def alerta, a verdade na lata.